E aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Edu e hoje eu vou trazer pra vocês as notas do patch, tá? Veio aí o famoso arqueiro, todo mundo tava esperando, veio também alguns eventos e a gente vai tá falando um pouquinho sobre isso, beleza? Então, bora pro vídeo! Bom, então logo de cara a gente tem aqui o arqueiro, tá? Ele foi adicionado e antes de começar a falar um pouquinho sobre ele, eu queria falar alguns adendos que, primeiro, você não vai conseguir usar todas as armas pra ele desde o primeiro nível, tá? Lembrando que ele vem com a pré e a awakening, então a pré-awakening e a awakening já vem disponível desde o level 1, você pode jogar com as duas, inclusive é bem fluido a gameplay dele, então você nem consegue meio que diferenciar quando você tá jogando com uma ou com outra, então é bem legal, porém o arco grande, né, que é a awakening dele, você não consegue colocar qualquer uma desde o nível 1. Desde o nível 1 você consegue colocar o arco grande de madeira, o arco grande baster, o arco grande baster supremo e o arco divino de lobo. Todas as outras awakenings você só consegue colocar depois que você chega nos levels 56. Lembrando que ele não tem uma missão de despertar, tá? Já que ele começa desde o nível 1, então ele não tem. E quando der o level 50, você não vai precisar matar nenhum bagni, se você quiser rushar o seu level aí, fique tranquilo, pode rushar à vontade. Quando der o level 49 e tiver 99,99, você apenas vai aceitar uma questzinha no espírito negro e vai, acho que é um fragmentozinho, usar um fragmento e tudo certo, pode continuar o seu up tranquilamente, tá? Então não precisa ir pra região lá de Cálfia. Também é um aviso aqui que eles colocaram sobre a masmorra, tá? Que é o tutorial do arqueiro, que é uma masmorrazinha bem simples, uma espécie de dungeon. Você, quando pega a missão no NPC lá no acampamento da Guarda do Oeste, que é esse NPC aqui, você vai esperar por 10 segundos e vai entrar dentro dessa masmorra, né? Vai matar os bichos ali, é bem simples, tá? E bem rápido também. Depois mata o boss e depois até teleportado. A galera tava tendo um pouquinho de dificuldade nesse guardião perdido aí da missão. Só esperar um pouquinho, 10 segundos, tá? Bom, também veio a remasterização das missões. Logo que você começar a fazer as missões, você vai notar claramente que as missões estão totalmente mudadas. Então tá bem dinâmico e eu acho que ficou um pouco melhor, bem mais fácil e também um pouco mais intuitivo. Eu gostei das quests, então ficou bacana. Na loja de pérolas a gente tem aqui um novo pacote, tá? Que é o pacote de comemoração do lançamento do arqueiro. Basicamente ele vai trazer coisas como expansão de inventário, peso, coisas que são triviais ao personagem. E a gente tem mais um pet, que é o lobo. E ele tem uma novidadezinha, que basicamente, quando você aumenta o tier dele, ele aumenta o tamanho do pet. Então é bem bacana, tá? Muito bonito também o pet lobo. Agora o nosso mascote aí novo, a gente tem também a adição de todos os trajes. Então, bem simples. Passando aqui, a gente agora vai ver um pouquinho dos eventos, tá? O primeiro evento que a gente vai ver aí é o evento de lançamento do arqueiro e como que vai funcionar, tá? Basicamente você tem que ligar o seu personagem, o seu arqueiro, a outro char. Óbvio, não é obrigado, mas se você quiser upar outro char junto com o seu arqueiro, você tem que ligar ele um no outro. No final do vídeo aqui eu mostro pra vocês. E vocês ligando esses dois personagens, a XP vai ser compartilhada entre eles, tá? Então, 100% da XP que você ganha com o arqueiro vai passar pro outro personagem. No fim das contas, vocês vão upar duas classes ao mesmo tempo, sem problema algum, tá? Como outro evento, a gente tem aqui a bonificação de XP, de combate e de habilidade, tá? 100% de XP de combate e 30% de XP de habilidade. Até o dia 9 de janeiro, ou seja, bastante tempo aí. A gente tem quase um mês desse evento, então dá pra upar a maioria dos chás bem tranquilamente, tá? Também a gente tem a evolução do arqueiro, como todas as outras classes sempre tem. Alcançar alguns níveis, vocês têm recompensas. O melhor delas, obviamente, é o nível 55. Vocês têm aí acesso à caixa de presentes da família Lauren, que pode vir algumas caixas de boas. Nem sempre vem, porém, tudo é sorte, tá? Além disso, a gente tem o sorteio, dependendo do nível que você atingir aí com o arqueiro. Então, nível 10, nível 30, nível 50. Vocês têm alguns sorteios. O primeiro sorteado aí ganha 5 mil BD coins no nível 50. E 10 sorteados vão ganhar 3 mil BD coins. Próximo evento, então, é Natal. Basicamente, vocês vão decorar a sua árvore de Natal. Funciona da seguinte forma. Também eu vou dar uma passadinha no fim do vídeo. Uma passadinha nesse evento aqui pra galera entender um pouquinho melhor. Como que funciona? Vocês vão aceitar nesse NPC aqui, que fica do lado da árvore, a missão do evento. Depois, vocês já pegam essa missão, vocês vão falar com dois NPCs, tá? Que um deles é a vendedora de bens de heróis. E a segunda é uma que fica perto do estábulo. Pelo menos em velha é assim. E depois vocês vão falar com a árvore e colocar os adornos na árvore lá. Bem tranquilo e termina a quest. Então, a árvore fica aqui. Todas as cidades têm uma árvore. Então, é só vocês darem uma olhada na cidade que vocês estão. E onde é que fica a árvore. E quais são os itens disponíveis no que você ganha da árvore, né? Que, no caso, é a caixa de presente de Natal. São esses aí que vocês estão olhando. É a caixa lacrada dos Arca. Nover, Kutum, Dente de Leão. Aquela despertada. Que aqui tá errado também, né? Escrita errado. Enfim, passa. Caixa de tesoura dourada. Perfume. Alguns pergaminhos. Caixa de Arma Oliverto. Estátua. Caixa que dão dinheiro. Estilhaço de memória. Pedra negra. O meu veio estilhaço de memória. A primeira vez que eu peguei. Também vem o conselho de Valky. E alguns cristais de magia. Aproveitando o clima natalino. A interface tá diferente. Tem uma nevezinha em cima de qualquer aba do BDO agora. Então tá bem bonito. Tá? Então, passando pro próximo evento. É uma... Na verdade, nem é um evento. É uma atualização do pacote lendário. Que, na verdade, a única diferença do pacote lendário. É que agora você tem... Antes era uma edição limitada, né? Que é o conjunto de traje de arma laranciente. Agora vocês tem... Uma caixa de trajes básicos para todas as classes. É isso. A grande diferença. Bom, voltando pras notas do patch. A gente tem o nerf no buff. Da Ninja Ikuno. Tá? O buff foi muito grande. Então eles deram... Uma corrigida. Deram uma nerfadinha no buff. Que foi dado. Então agora, em vez do nível 4... Restaurar 500 de vida. Tá restaurando 200. O que eu acho, particularmente, muito mais equilibrado. E, basicamente, foi correção. Por isso que eu não falo muito. Também foi adicionada uma cenoura especial. Tá? Um item superior à cenoura de alta qualidade. Ele vai recuperar um pouco mais de histamina. E HP do cavalo. Elefante burro. Então, pra quem se interessa e trabalha com isso. É muito bom. Saber disso. Também teve a alteração. Na maioria dos monstros aqui, teve alguma alteraçãozinha. Aqui são nos spoilers. Mas nada muito significativo. Pelo menos... Não a primeira vista. Bom, galera. Pra finalizar. Como eu falei. A gente vai dar... Uma breve explicação sobre os eventos. Tá? Primeiro de tudo. O evento de conversão do personagem. Vocês vão vir aqui nessa aba. Que é os... Duas pessoinhas. Conversão de personagens. E vocês vão ter essa aba aqui. Vocês vão estar no seu arqueiro. Tá? Logado no arqueiro. E o personagem que você vai ligar com ele. Tem que estar na mesma cidade que o arqueiro. Então... Quando você estiver com os dois personagens. Na mesma cidade. O personagem vai ficar aqui com... A fotinha... Colorida. Tá? Aí você vai clicar nele. Ele vem pra cá. Você vai clicar num botãozinho que vai aparecer aqui. Pra converter. E eles vão se ligar. Aí em vez de amarelo aqui. Fica azul. Tá? Indicando que... É... Tá ligado os personagens. Tá? Bem simples. Tá? Bom, o próximo evento. A árvore fica bem aqui. No caso eu tô em velha. Tá? E basicamente vocês vão... Falar com esse NPCzinho pequeno aqui. Ó. Essa crone aqui. Tá? E quando vocês aceitarem a quest dele. Vocês vão... Naquele NPC ali. É o vendedor de bens gerais. Bem simples. Fala com o vendedor de bens gerais. Fala também com esse NPCzinho que fica bem pertinho aqui. Do estábulo. Que é a Clorince. Falou com essas duas aqui. Com a Eileen e a Clorince. Vocês vão voltar. Se não me engano. Ou fala com ele. Ou fala direto com a árvore. Aí vai enfeitar a árvore. E vão ganhar uma caixa lá. Que é a caixa de presentes. Então bem simples. O evento. Bom galera. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou já deixe seu like. Compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal. E ative as notificações. Pra não perder nada. Tá? É isso. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.